Oi pessoal, eu estou aqui hoje para falar do Radiesse, que é um bioestimulador que tem uns efeitos maravilhosos e eu quero tirar bastante dúvida a respeito disso, quero explicar de uma maneira fácil, simples de entender e esclarecer o maior número possível de dúvidas. Quando a gente fala de Radiesse, a gente está falando do princípio ativo chamado hidroxapatita de cálcio. O Radiesse é a hidroxapatita mais usada, especialmente aqui no Brasil. Temos uma outra marca também, mas essa outra marca tem um tempo diferente no mercado, é mais recente, então a hidroxapatita Radiesse já tem mais de 10 anos sendo de utilização aqui no nosso mercado, tem vários artigos publicados, então é um bioestimulador seguro, é um bioestimulador que tem um renome e já está bem estabelecido no nosso mercado. Quando eu falo de bioestimulador, o que é isso? O que é um bioestimulador? É uma substância que quando é injetada, dependendo da região em que é injetada, ele vai fazer as células que estão ali adormecidas voltarem a trabalhar. E a ideia de um bioestimulador de colágeno é estimular a produção de colágeno. E isso é muito interessante quando a gente fala da parte estética, quando a gente fala de pele, porque a gente consegue de fato voltar no tempo. A partir dos 30 anos, mais ou menos, a gente acaba deixando de produzir o colágeno. Então, está tudo para cima, tudo firme, tudo bonitinho. E dali em diante, a gente vai usando a nossa poupança, entre aspas, nossa poupança de colágeno ao longo da vida. E com o tempo, o que a gente percebe? Uma reabsorção óssea dos pontos de sustentação da face, uma reabsorção dos coxinhos de gordura da face e também uma flacidez por conta da diminuição do colágeno. E o resultado final vai ser um rosto, uma pele do braço, do bumbum, caído, despencado. E a proposta de tudo que envolve a medicina estética hoje é, de fato, não mudar uma pessoa, mas tentar voltar no tempo de um jeito mais natural possível. E não tem um produto mais legal para isso que o Radiesse, que é a hidroxiapatita. Eu consigo fazer a implantação dele em vários níveis, dependendo do meu objetivo, e usando várias técnicas diferentes também, para conseguir fazer um restabelecimento dos coxinhos de gordura, aumento a firmeza da pele, a longo prazo. É interessante porque temos um outro produto bastante comentado, bastante utilizado para devolver o volume que a gente perde ao longo dos anos, que é o ácido hialurônico. Mas ele é um produto que, por si só, o ácido hialurônico, ele dá o volume. A hidroxiapatita, ela é um bioestimulador com características também de preenchimento. Então, eu consigo fazer um volume imediato, mas não é o foco dela, nem sempre é o foco desse tipo de aplicação. Porque a capacidade de volumizar é menor do que do ácido hialurônico, na maioria das vezes. O objetivo principal é, de fato, ela ficar ali presente, provocar uma pequena inflamação na região. Uma inflamação é um processo saudável, na maioria das vezes, quando ele é controlado, e estimular, sim, a produção de colágeno, de elastina, de protoglicanos, que são as substâncias que vão trazer a firmeza e a elasticidade da pele. Para esse processo acontecer, não é algo imediato como no ácido hialurônico também. Ele precisa de um tempo, então, para o processo ser iniciado, e você vê, de fato, a reação do tecido. E esse tempo gira em torno de, mais ou menos, uns 30 até 45 dias. Então, você aplica hoje a substância, está dali a um mês, um mês e meio, está percebendo algum resultado. E vou voltar a repetir, para ficar bem claro também. Existem técnicas diferentes de aplicação. Quando eu falo nessa diferença a longo prazo, eu estou falando de estímulo de colágeno, mas ele também tem as propriedades de preenchimento, de volumização. Não tão grandes quanto as do ácido hialurônico, mas também existe. Então, você já fica feliz um pouquinho na hora e vai ficar mais feliz ainda depois de um mês e meio. Dependendo do protocolo utilizado e do objetivo, de cada paciente, de cada situação, de cada região que vai ser aplicado, pode ser usado diluído, pode ser usado puro, pode ser usado em bolos, que é aplicar uma quantidade grande de produto de uma vez. Ou ser distribuído. Tem alguns procedimentos, quando eu vou trabalhar com pontos de sustentação, vou trabalhar com contorno de mandíbula, que apenas uma sessão é o suficiente para a gente ter algum resultado. Quando eu vou falar em criar um banco de colágeno, em melhorar a longo prazo a qualidade de pele, aí é preciso mais de uma sessão. Geralmente, é preciso de pelo menos três sessões para ter um resultado, assim, excelente. As sessões são espaçadas em mais ou menos um mês, de uma sessão a uma outra. Não tem um limite, não é possível fazer mais do que tantas sessões, isso não existe. Não tem um limite mínimo também, nem máximo. Mas, quando eu falo de bioestímulo de colágeno para uma poupança de colágeno, para levantar um bumbum caído, para tirar, eliminar uma flacidez de um braço ou de uma coxa, pelo menos três sessões é o ideal que seja feito. As contraindicações da aplicação do RADS são, como praticamente tudo na área da dermatologia não dá para ser aplicado em gestante, então não pode ter a possibilidade de estar grávida. Como é um estimulador de colágeno, também não é interessante aplicar esse produto, ele é contraindicado em pessoas que têm doenças imunes contra o colágeno, ou doenças imunes em atividade, porque ele pode piorar, agravar a situação ou levar a complicações. Não é possível também aplicar ele, estando com uma inflamação ou uma infecção na região. Essas são as três principais contraindicações. O ácido hialurônico e o RADS podem ser usados então para fazer uma volumização, para devolver o volume de uma região perdida ou para corrigir determinados sucos, com algumas diferenças. Enquanto no ácido hialurônico eu tenho vários tipos de ácido hialurônico, com alguns mais fluídos, outros mais densos, com tecnologia que vai dar umas características diferentes para eles, a hidroxapatita não tem isso. Então o que muda é o jeito que ela é diluída e como ela é aplicada. Então tem regiões que eu não posso aplicar, não posso aplicar ela na região frontal, na testa, na pálpebra, não dá para ser aplicada, nem no lábio. E no nariz também não. São regiões perigosas em que a chance de complicação é muito grande. Nisso eu fico com a opção do ácido hialurônico para quando é preciso fazer alguma correção, alguma coisa nessas regiões. Outra diferença importante. O ácido hialurônico dá um efeito imediato. Geralmente as ampolas de ácido também são mais em conta, são mais baratas e ele tem 1 ml. A ampola tem 1 ml para a gente se distribuir na região que precisa. Enquanto que a hidroxapatita é um pouco mais cara, mas a ampola vem mais conteúdo, vem 1 ml e meio em cada ampola e é comercializado por ampola. Dependendo da região tratada, da quantidade que vai ser necessária, a gente vai aumentando a quantidade de seringas. Tem um efeito imediato de volumização, dependendo da técnica, mas não é o foco geralmente nesse tipo de aplicação, porque o mais importante vai ser de fato voltar no tempo, melhorar o estímulo de colágeno, a firmeza da pele. Então, diferente do ácido hialurônico, não é um procedimento legal para pessoas ansiosas que querem parecer bem para ontem. É interessante fazer nesse caso, quem tem uma urgência em aparência, em tratamento, talvez um bioestímulo de colágeno associado a um ácido hialurônico. Eu não contraindico, quando eu faço esse procedimento, eu não contraindico fazer outro procedimento junto. É possível associar procedimento para ter um resultado melhor. E isso é bem interessante, porque você acaba, às vezes, tendo um efeito imediato e, a longo prazo, você sabe que, de fato, a sua poupança de colágeno está ali garantida para deixar uma pele bonita, um rosto bonito por mais tempo. Da mesma forma, o RADS corporal também, ele é um procedimento que não tem tantos concorrentes em relação ao ácido hialurônico. Ele não dá para aplicar ácido hialurônico no corpo, porque a quantidade necessária seria muito grande, para deixar um bumbum bonito. Tem já alguns procedimentos sendo feitos, sendo estudados, para fazer um preenchimento corporal, mas eles ainda não são muito populares aqui no Brasil. Eu estou falando de preenchimentos não permanentes. Quando a gente fala de preenchimento permanente, é um pouco mais complicado, porque a gente abre um leque de coisas diferentes, de complicações, de contraindicação e indicação, mas, em se tratando de material, assim, não permanente, o RADS é o preferido para fazer no corpo. Não tem para ninguém. O RADS é um procedimento bastante versátil. Tem várias formas de aplicação, muitas indicações. Pode ser aplicado tanto no rosto quanto no corpo, desde o objetivo de apenas melhorar a aparência, quanto também tratar problemas como celulite, flacidez. Então, se ainda permanecer alguma dúvida ou precisar de alguma avaliação, estamos disponíveis para esclarecer qualquer outra pergunta que tenha permanecido. Legenda Adriana Zanotto